Música 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 Não, não estupam, não estupam não Eu acho que eu tenho feito três dias para falar uma ligada Música 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 É cavado o que, mano? Música É cavado o que, mano? Música 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 O meu cavalo é bom de prado, meu cavalo é bom de prado Prepare o seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prado, meu cavalo é bom de prado Prepare o seu cavalo que o meu tá preparado Chega pra cima Música Música E chamem o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte, é tradição Música E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado E os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixa Hora que a gente perde pra não acontecer nada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prado, meu cavalo é bom de prado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prado, meu cavalo é bom de prado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Oh! 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 Uh! Uou! ela caiu é porra o cara tem um problema que é só um osso olha o que é lá dentro meu Deus do céu, vai ter adeus de noite se ela for querer esse bicho eu de novo ah não perdeu, eu vou desmanchar o coito 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 Obrigado.